E aí E aí E aí Sofrimentos prontos para coleta Tomou, tem cara comigo Aqui também tem cara Ah não é cara, confia Desce o pistolinho aqui mal humilde, cara Ah, velho, mentira, velho É agora, hein, caralho Monstro, é agora Só fechar Mano Ai, velho, sai um pouco Está tudo ali dentro ali, vou passar aqui, ó Pra trás desse trem aqui, você me salva Pra trás desse trem aqui É, fica aí, atrás desse sal aí Traz desse sal aí Vem não, vem não Vai louca pra você chegar aqui Não, vai dar tempo pra eu chegar Vai sim, vai sim Confia Calma, você sabe que eu sou contra isso Preciso de um médico Caralho, mano Parecia que tinha alguém andando nessa água aqui, velho Falei que tinha alguém andando nessa água, olha lá Tem cara Tem cara Se você quiser morrer, você cai lá. Caralho, cara. Foda-se. Eu já tava lá, opa. Olá, foda-se. Estou comprando a caixa lá em cima do murro lá, esses caras lá. Sim, sim, sim. Vamos concluir, velho, com a gente. Pai da moto. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Vai dar um mod isso, mano. Oh, buceta do caralho, velho. Vai tomar no cu, velho. Eu vi, velho. Tem uma porta. Os caras droparam aqui. Ah, velho. Ficou incrível demais. Não. Tem uma porta aqui, tá? Vermelha. Tô ouvindo barulho de porta, velho. Ah, mano. Pera aqui. Confirma a rejeição das condenadas. Embaixo, tá? Estão ruim. Estão ruim. Estão ruim, estão ruim. Estão ruim. Estão ruim, velho. É isso aí, cara. Véio, esse cara é cheatado, mano, que me matou, velho. A mira dele garrou em mim duas vezes, mano. É a segunda vez que ele me mata, e a mira dele garrou na minha cabeça. Vai tomar no cu, velho. Ah, dá um jeito com essa merda! Esse maluco aqui tem um ator que eu falei que era do PC. Sobe fogo! Sobe fogo! Granada de fumar! Toma, tia. O cara passando as suas costas. Ui, esse cara... Ei, 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 ei. Que cara idiota, cara. Ah, o pai tá em um. Cá! É isso aí. Cá! Cá! Seu aliado tá mobilizando! Aguardando! Cá! 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 De supermercado encontrada! Ah, tomei dois na epada, velho, eu ia escapar do cara, mano, tomei dois na epada, velho Véi, esse cara é cheatado, velho, esse cara é cheatado, mano, esse cara é cheatado, velho Cai lá, cai lá, não, esse cara aí, mano, é estranho demais, velho, mano, na moral, velho, não dá, velho Aqui, ó, bem aqui, ó, aí assim, ó Isso que é vontade de morrer, né, o cara entra lá no meio e os caras não matam ele, velho Mas nesses caras, eu acho que não, mas acho que eles morreram por outros caras, velho Ah, não, esse aí, meu irmão, é o Equinocchi ali, ó Ah, foi esse aí que matou nós Mas foi o Equinocchi que tá cheatado, o meio tá meio estranho, velho O que é que você, pô? Só vê pela ciência dele, né Já percebeu Viradinho de novo, né Deixa ele lá no Equinocchi, né Sei lá, mano, esse cara me matou, velho, duas vezes, velho Já tiver no Equinocchi ali, eu sei lá Que gamecchi Tá do mundo não Tá do mundo não Pessoal Ah Que gamecchi Vai dar com 19 mesmo e aí 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 a gente tá na zona segura fiquem de olho em e aí é chata é chater para caralho esse maluco porra mano esse música que é muito chistado cara e para a paz enviada pronto denuncia escurro Seguindo! Contato! Machiste esse cara jogando Olha! Eita carai Não sei se eles funcionaram também, mano Tem mais três assistindo Tem mais três assistindo É, tá vendo os caixões? A raiva da caixa vem em cima Tem que atirar nela, velho Só vai subir na beirada aqui da outra O cara é assim, ao level baixo Não tem isso nenhum lado de jogar uma aleatória E mata mole Você viu? Nem viu o cara, velho E já foi puxando abrindo Meu Deus E é ruim, viu, garoto A movimentação dele, essa sensibilidade Ele é travada Peter é um negócio Deixa eu ver Esse Luceno Eu tô vendo esse Luceno aqui Ele movimenta bem Ele movimenta bem Ele movimenta bem Ele sabe jogar Eu acho que ele não é Porque ele é leve duzentos e pouco Tá vendo? Então Achei um vendedor Peguem seu suprimento O outro é todo travadão Igual o bot A movimentação do cara Ele tá jogando com aleatória Esse cara aí Esse MC Clovin Yappa aí Pode estar jogando junto O nome dele é BR Agora esse aqui Eu acho que não é BR não Esse aqui não É Pacotão de dinheiro Tá porra O cara não vai comprar avante não Solicitando o voo de Rickard Ele comprou, velho O cara é cheito Ele comprou, velho É, mas os outros não é, né? É, 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 é É, 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 é Tá porra Olha os caras lá, os caras atirando nos outros Que doideira Aí sim é perseguição Caralho, o cara conseguiu comprar outro, mano Como assim, velho? Caiu ali e comprou outro, velho Como é que ele conseguiu do céu o dinheiro, velho? Ele pegou a grana dos caras, velho? Ele pegou a grana dos caras, velho? Será que ele pegou a grana dos caras que tava dropada na loja, velho? Isso aí não, velho Isso aí não, velho Mas o cara ganhou quatro mil Eu é, velho Como é que ele caiu de paraquedas e comprou o homem dele? Ele foi, mano Ele achou a grana dos caras Porra Os caras faltaram com quatro mil Ele morreu com a mesma, né? Não, mano Ele deve ter... Mano, ele deve ter pegado a grana dos caras Ah, vai pra canais, velho Os caras dropou na loja Ele catou a grana e... Comprou Pô, mas que chique o homem, velho A mira dele pra você ver, ó Não treme, ó Não... Ele já tá bem rizinho, ó Ele tá vendo os caras Ele é bem rizinho, cara Aí pra você ver, ó Na hora que ele dá o soquinho, ele desativa e ativa Não deve ser É, não Não, não Ele não está desalma, velho Comprou como é caçando Só pra ele Eu quero ver a treta, mano Eu quero ver ele atirando com a metralhadora de novo Que nem naquela hora Ah... Aquela hora que ele deu na cabeça de cá Eu tava de chique, ele cantera, velho É um palhaço, né? É um merda Até nós tá com mais skill que ele Não, mano, naquela hora o carinha catou a grana mesmo, velho Pera, velho Mas foi que os caras viu a grana dos caras em baixo, velho Não, velho O cara trofou de PQD, catou a grana do cara e comprou na loja em crise, velho Caraca Ele tá abusado, velho Não, demais, velho Não, demais, velho Parado de fazer esse bom, velho Deixa eu ver o outro lá Eita porra, o sniper ali é bom do Kassami, acertou com o pé do orelha dele, quase Eu quero ver ele na gunfight, mano Ele tretar com os caras Olha lá, ó Tá porra, como é que ele viu que o cara nem vira, mano O cara ainda já tava mirando no cara É Só que esse shit dele é ruim É ruim, né? Pô, acho que talvez esse é ruim, né? Talvez É É xx dele, ele não compensa direito Fica ativando, ativando, mano É, pode ser banido, sei lá Ó Ele deu um soquinho aqui agora, vamos ver se vai dar um soquinho de novo por mim Ele é muito ruim, cara Vamos pegar Aí, ó, a grana tá desse jeito aí, ó O cara droppou ali, viu, o pacotão de grana ali, moleque Olha lá, velho, no meio da moita Olha lá, velho, no meio da moita É, jogadores de PC, né? Ou, ou ele deve ter visto que o pessoal tá olhando e ele desativou o bagulho, velho Peguei a zona Quero ver Quero ver ele atirando M4, velho Nossa, tá, M4, tá uma hora, eu fui demais, velho O cara nem apareceu, ele já tava atirando na cabeça Com a mão, o cara não anda, velho O cara é xx, o cara não anda, velho O cara é... Ó, ele parou Tá mexendo alguma coisa Será que foi banido? Marcando o ponto, pode desconsiderar Tava ativando o hack de novo Ei, médio Kaliby aqui Ó, os cara droppando munição pra ele, porque ele é xx, então ó Ó, você acerta mais tira Aqui eu tentei esse cara morrer Meu jeito nem zero Vocês não vai ganhar não, vocês vão perder Você vai ver A gente tá na zona segura Fiquem de olho em inimigos Ó, agora eles morrem, quer ver? Vamo ver, vamo ver M4 agora O M4 puxou demais Olha lá, olha lá Falei que ele vai morrer Aí, velho Ele sabia que o cara tava vindo aí, mano Olha isso Eita, o cara subiu Eita, o cara subiu Que burro da porra, velho Que burro da porra, velho Mano, foi muito poda, velho Foi muito linda, velho Na moral, velho Quando o cara subiu da frente dele A mira de um esticulado Que burro da porra Que esticulado Caralho, mano Ai, velho Ai, velho Os parceiros dele tem gulag ainda, velho Mano Espetacular, velho Ai, caralho, velho Mano, foi muito foda, velho O cara subiu da frente dele Ele pegou perdido, velho E o cara tava dentro do caminhão E o cara ainda deu uma rézinha nele Só de zoos Pegou o caminhão Engatou a rézinha, toma Eu vou mandar mensagem pra esse cara Não tem como Esse cara não tem nada pra fazer, mano Não tem como ele fazer mais nada, velho Não tem como ele fazer mais nada, velho O cara só morreu Eu te fudeu, velho Eu te maluco, eu te fudeu As caixas vai matar ele As caixas vai matar ele Porra, aquela veio Jogando com o Felipe Eu te fudeu Eu te fudeu Os caras morrendo pra caixa Eu te fudeu Eu te fudeu Marca, vou vim Eu te fudeu Olha, do PC é bom demais, mano Você é louco, velho Não controle pra fazer isso aí É uma desgrama, velho Olha lá Tomaram no cu Foda 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 Lixo Aí, pra puxar outro agora Que nós viu o lixo morrer já A gente tá na zona segura Mano, o cara morreu muito filé, velho Na moral, velho Manda pro Germán Manda pro Germán, com o Hacker morrendo aí Uma coisa Deu Foda 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto